Oi pessoal, tudo bem? Hoje é domingo, último dia do Food Truck. Aí nós viemos aqui no Village Mall pra dar uma conferida e comer várias gordices. Né amor? Né amor, comer, comer, comer. Eu prometi trazer ele aqui pra comer várias ribs e umas batatinhas muito cheirosas que tem aqui. Daqui a pouquinho a gente vai filmar pra vocês lá de dentro pra vocês verem como tá bacana. Beijo! Tchau! 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 Oi pessoal, esse foi mais um dia de Food Truck. Pena que acabou. E nós nos ferramos porque eu queria comer batatinha cheirosa e não tinha mais. Acabou a batatinha. E bem, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou dá um joinha aí embaixo. E de todos os eventos bacanas que estiverem no Rio, a gente vai tentar cobrir e mostrar pra vocês. Beijão galera! Valeu, abraço. Graças a Deus.